O lado que a gente fica, quando tá fazendo buraco, pra colocar o poste, não consigo nem falar direito, ó. Opa, olha a calça. Ok. Ok. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Isso aqui, ó, você vê no chão e fala assim, que eu morri, mas tudo suor, ó. ó ó ó tá vendo? puro suor ó tá vendo? não é fácil não oxa ó onde fica sentado ó minha roupa puro suor passa tudo molhado tá vendo? por dia deve perder mais ou menos uns 2kg pra mais, se não beber muita água se não tomar muita água o cara não aguenta não a gente já tá acostumado a trabalhar aqui já já sente a pressão já imagina quem quem não quem nunca trabalha no serviço aqui primeiro dia já vaza tem que cavar um metro e setenta de profundidade por sessenta de largura pra colocar esses cano aqui ó isso daí é pra quando a companhia de poste for colocar o poste vai colocar dentro desse cano né? aí mais um metro e meio ainda pra fundo vai dar três e sessenta de profundidade isso é pra a gente faz isso pra porque se tiver algum cano embaixo gás essas coisas a gente avisar né? se não eles colocam poste sem fazer isso aí bate no cano estoura é perigoso né? então geralmente tem que fazer isso aí na verdade tá indo com a mão né? serviço mais doado que eu acho até hoje aqui no Japão falou tchau